E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o Token da Coinex, o Token 7. Um token que tem valorizado muito aí nos últimos tempos e um token que é bem promissor para dar uma boa valorizada, principalmente no próximo bull marketing. Então a Coinex, que é a mais nova parceira nova aqui do canal, tem esse ativo lá no seu portfólio lá de criptomandas, que é o seu token de governança. É como as outras corretoras, tem cada um o seu token. E o da Coinex, que é o Token 7, é um token muito interessante de se ter e um token que traz alguns benefícios dentro da corretora para quem possui o token. E ele está barato, ele não está caro e dá para a gente manter ele na nossa carteira com algumas unidades ali para ter algumas vantagens lá dentro da corretora também. Se você não tem conta na Coinex, você pode criar, é de graça, não paga nada. Vou deixar aqui na tela o QR Code e também vou deixar aí na descrição do vídeo o link para você estar fazendo o seu cadastro. É uma corretora bem legal, bem bacana, você vai gostar, principalmente porque ela é muito simples de utilizar, muito simples de fazer negociação. Mas vamos lá, conhecer um pouquinho da 7, do Token 7, o token da Coinex. Estamos aqui dentro da corretora Coinex, como eu falei para você, você pode fazer o seu cadastro bem rápido e prático, que está fazendo o cadastro. A corretora, ela disponibiliza uma quantidade de mais de mil tokens que você pode estar negociando. Como sempre tem falado aqui no canal, são tokens bem interessantes. São todos os tokens, principalmente os mais importantes, como o Bitcoin, o Ethereum, o BNB. São os tokens que você pode estar, então, negociando aqui dentro da corretora, como também a maioria dos tokens memes. Tokens memes que a gente gosta bastante. Eu gosto muito de tokens memes. Você tem, por exemplo, a Trump, nós temos aqui a Notcoin, a Pepe, a With, a K-Dog, o With Hat. Então, vários tokens memes que estão à disposição aqui dentro da Coinex. Hoje a gente vê o mercado sangrando, né? O mercado hoje está em baixa total. Mas eu não me preocupo muito. Eu me preocupei muito com isso, mas o mercado é assim mesmo. Um dia ele está lá embaixo, outro dia ele está lá em cima. E a gente vai aguardar aí as novidades que estão vindo por aí, com certeza. E aqui dentro da corretora, vamos aqui, então, para a visão geral de mercado. Se você observar aqui, que nós temos, então, as moedas, ó, Bitcoin, BNB, USDT, Ethereum. Todas as principais moedas tem aqui dentro da corretora. E também tem o token SET, aqui, que é o token da Coinex. É um token bem interessante, porque esse token foi criado em 2018. É um token de governança aqui, então, da corretora. Ele já teve uma boa valorização, uma mega valorização, desde que ele foi criado. Em toda a sua história de criação, ele já valorizou 1.044%. No último ano, 110%. No último seis meses, 119%. Nos últimos três meses, 80%. Só no último mês, 8% aqui no último mês de valorização aqui do token SET, o token da Coinex. É um token que ele tem um sistema de recompra, a Coinex, doutou um sistema de recompra aqui do token. E de queimas também, constantes. Então, sempre está tendo queimas aqui. Atualmente, ele está no valor de 6 centavos de dólar. Quando eu falei para você que o token não é caro, é um token baratíssimo. Está 6 centavos de dólar, atualmente. Já teve um preço máximo de 7, aqui, nas últimas 24 horas, né? 7 centavos. Então, voltou para 6.8, aqui, ó. 68, quase 7, né? Está tendo uma queda hoje de 1.53%, mas é uma queda bem menor do que os outros tokens que nós vimos agora há pouco. Então, a gente viu aqui, por exemplo, o BTC está com uma queda de 5%, o Ethereum de 6%, a Solana de 7%, mais o token SET de apenas 1.39%, uma queda bem menor do que os outros tokens. E aqui dentro da própria corretora, você pode adquirir aqui o seu token. Você vai fazer, então, swap. É só você ter algum outro tipo de moeda aqui para você fazer swap. Vamos fazer, clique em fazer swap. E você troca, então, outra moeda que você tenha, o SDT. Vamos ver se tem o SDT aqui. O SDT. Opa. O SDT. Aqui. Vamos ver se tem aqui, buscar outro cripto aqui embaixo. O SDT. Por exemplo, eu coloco o SDT e troco pelo token SET. Se eu tivesse aqui 10, o SDT daria o quê? 148 moedas SET aqui da CoinExx. Então, super barato. Uma moeda que tende a valorizar bastante. A gente percebe pelas outras moedas, pelos tokens de governança das outras corretoras, o quanto eles têm valorizado frequentemente. E o token SET é um token que, com certeza, vai estar valorizando bastante aí quando vem a próxima bull run. Vamos olhar aqui, em toda a sua existência, aos picos que ela já deu. Hoje, vocês viram, está R$ 0,06, mas já chegou a R$ 0,14 de dólar. R$ 0,14 de dólar. Mas teve as suas correções. E agora, estamos nesse período de ascensão aqui do token novamente. Provavelmente, ela vai pegar um rumo aqui para cima. Ela vem em uma constante recuperação aqui. Então, é o mercado que está melhorando aí. E na próxima bull run, com certeza, o token SET vai estar em uma alta bem bacana. Então, esse é o token SET aqui da CoinExx. Que, assim como os tokens das outras corretoras, vale a pena ter na carteira. Aqui dentro, então, da CoinExx. Vou deixar o link aí. Você faz seu cadastro. Se quiser se cadastrar bem para conhecer a corretora, vale a pena. É de graça. Não paga nada. É uma corretora bem simples de se trabalhar. E bem prática de se trabalhar. Se quiser conhecer mais, quiser saber mais alguma coisa, coloca no comentário aí. Eu vou buscar mais informações e trazer aqui para vocês sobre a CoinExx. E se você não fez seu cadastro ainda, não conhece a CoinExx, vai lá. Não paga nada para se inscrever. Não é obrigado a você estar fazendo trade, estar depositando e sacando. Mas vai lá conhecer. Você vai ver que é bem fácil e bem simples a plataforma, a corretora CoinExx. E SET é o token de governança da corretora. E ele tem muitas possibilidades de, na próxima, o Blu One aí, ou devagar aí, ela ir valorizando aos poucos. Token que vale a pena. É token que ele vai valorizando aos poucos. Não dá aquela explosão toda e depois desaba de novo com mais menos. As memes é para a gente ter, ganhar dinheiro, cair fora. Mais token, mais sério, a gente mantém na carteira e se torna holders para futuros, para momentos futuros. O token SET é um token desses para a gente ter e segurar na nossa carteira. Se tem alguma dúvida, coloca no comentário aqui. Alguma coisa que você queira saber, coloca no comentário aí que eu vou buscar informação para você. Tá bom? Deixa um like aqui no nosso vídeo. Se inscreve no canal. Ou se não é inscrito ainda não, se inscreve. A gente está todo dia aqui com novidades para você nesse mundo de criptomoedas. Também aproveita e dá uma passada no nosso Telegram. Nosso Telegram está o link aí na descrição do vídeo. Você pode passar lá e conhecer também o nosso trabalho lá no Telegram com novidades todos os dias lá para todos os nossos inscritos. Um abraço, meus amigos, e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!